E aí galera bom dia bom dia hoje dia 24 de fevereiro de 2016 que eu não acerto uma né sempre falo 2015 tô aqui na Suíça na minha casa como não tô na estrada tô com o tempo disponível resolvi fazer um um videozinho aí de bate-papo para encher linguiça e mas é não deixa de ser interessante principalmente para aquele que tem vontade em ser caminhoneiro não quero desanimar ninguém não quero tirar ninguém do seu sonho sua realidade simplesmente eu quero postar um pouco o lado que ninguém enxerga porque na maioria das vezes quem tá começando agora no transporte ele só enxerga o caminhão roda de alumínio speed line px é caminhão arqueado não tem nada a conta que cada um faz o que quer com seu caminhão é fevo na estrada e muitas vezes acha tem gente que acha que ser caminhoneiro é isso na maioria das vezes ou seja algumas vezes quando você é proprietário do caminhão você até tem um pouco mais de liberdade de que na maioria quando você é empregado mas eu vou expor meu ponto de vista claro que é o meu ponto de vista e não tô representando ninguém e não tô falando por ninguém tô falando por mim o sonho de ser caminhoneiro legal né é para quem gosta de caminhão não vive transporte sempre tem esse 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 projeto essa vontade o sonho é ser caminhoneiro ótimo bom uma bela profissão digna e honrada e principalmente daqueles que vieram de família de caminhoneiros que herdaram isso de seus pais seus avós seus tios mães também filhas e parentes principalmente esse tipo de pessoa e agora pergunta para quem realmente e vive na estrada e estradeira de verdade qual é o verdadeiro sonho 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 de ser caminhoneiro sonho caminhoneiro o que que é é um é é uma ironia porque você sonha em com essa profissão sonha em alimentar seus filhos dá estudo e dá todo conforto à família e não dá não tem como mudar a vivência para a família atenção na maioria das vezes é por pouco tempo fica em casa pelos finais de semana que fica na estrada pelos domingos feriados natais aniversário de filho filha casamento etc mas isso aí todo mundo já sabe né é uma coisa que é superável que eu quero dizer o seguinte pô sonho de ser caminhoneiro ser caminhoneiro é não é mais como era antigamente você ter aquela liberdade e e poder fazer o que quiser assim entre aspas você já pensou hoje em dia você ter que ir em lomar uma carreta sozinho de noite e madrugada com chuva e você já pensou você ter que entrar num pátio de posto e você morto de cansado e tá tocado 12 13 14 20 horas e não achar um lugar para você descansar de noite e sabendo que o próximo posto ali é 200 300 quilômetros às vezes e você já chegou a pensar de parar um posto para pegar uma água gelada que tá ficando também mais difícil o cara tocar você dali pergunta se você vai abastecer e você já você já pensou o sonho de caminhoneiro de você e chegar num posto às vezes de noite para descansar e aquela barulheira ronco grito de gente nóia é você morrendo ali de 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 medo de ser assaltado roubar a sua lona roubar a seu bolo de corda seu pneu assaltar a sua cabine é roubar a sua estepe roubar a sua carga cortar seu cider abrir seu baú e você morto de cansado e não poder às vezes e vigiar isso e você já pensou em de repente o seu sonho de caminhoneiro você tá tocando tranquilo como já aconteceu com parceiros meus na estrada de repente vir um cara por acima de você e matar você a jaim mas isso faz parte sim faz parte não tô falando que não só tô falando que faz parte você chegar numa lanchonete a pessoa jogar o prato de comida assim que nem já fizeram comigo e você vai pô mas você jogar não não tô pedindo nada tô pagando a pessoa ainda tem a ousadia de falar que para motorista e cachorro tem que jogar você chegar de cansado num posto é você ter que dividir o dinheiro às vezes da comida para você poder pagar um banho dez reais tem lugar que é quinze vinte onde é de graça não presta ou seja na maioria das vezes é um lixo pegar uma frieira no pé aqueles banheiros do mundo mas por causa que por causa da falta de estrutura e da educação do próprio povo que utiliza de tudo que for que é gratuito tudo que é gratuito se não tiver alguém para cuidar vira um lixo vira um lixo porque o povo não tem educação ele não se preocupa com isso é o sonho de ser caminhoneiro você passar vinte trinta dias fora de casa de repente você chega no sábado à tarde você vai para casa assistir que de repente no domingo o patrão te liga vou falar o teu caminhão está carregado você tem que ir para o rio grande do norte de novo o patrão chegou meu amigo não posso fazer nada você é caminhoneiro você já pensou você está vindo para casa está a duzentos, trezentos quilômetros de casa e pega um acidente na estrada e fica mais do um dia ou doze horas sete horas como eu já fiquei ou o caminhão quebrar você já pensou você passar pela estrada e ver o o caminhão do seu parceiro que acabou saindo duas, três horas da tarde pegando fogo e ele morrendo queimado lá dentro ah já faz parte sim faz parte, não estou falando aqui não você já pensou o sonho de ser caminhoneiro onde você é vigiado pelo rastreamento 24 horas na maioria das vezes você não poder nem abrir a porta porque você não está em local não autorizado homologado pela empresa, você morrendo cansado querendo parar e não poder parar você já pensou você já pensou o sonho de ser caminhoneiro de você chegar na empresa final do mês você ter ali um monte de desconto que você não sabe da onde surgiu desconto disso, desconto daquilo, desconto daquele outro seu pagamento que era para ser quatro mil chegou a dar mil e duzentos reais você já pensou você estoura um pneu na estrada chega na empresa você tem que pagar o pneu tem empresa que assim não quer saber você explica mas não justifica você tem que tocar de noite nessas estradas aí ó péssima com aqueles bandos daquelas panelas ali ó correndo o risco de quebrar tudo no caminhão e ainda tem que pagar correr o risco de ser assaltado esse o caminhão do meu amigo do Thiago eu postei aí no Facebook no Youtube eu não postei ele me mandou semana passada a mensagem que tinha roubado o caminhão dele lá em Mato Grosso o motorista caiu na mais antiga das antigas e cara experiente caiu das mais antigas das antigas das abordagens para roubo de caminhão incrível os caras jogaram um negócio na caminhão bateu ele parou para ver o que que era os caras pegaram e levaram o caminhão dele motorista antigo a sorte que depois de uma semana depois uma semana aí o Thiago Menezes lá de 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 Alagoas ele a saleta esposa dele me ligou falando que acharam abandonado lá em Juina lá no Mato Grosso o cara saiu da estrada patinou se perdeu lá com o caminhão eles que nem sabiam tocar o caminhão eles não sabiam o Inveco e se perderam e deixaram abandonar o caminhão lá no meio do mato você já pensou que nem teve meu amigo meu aí parado tocou o dia todinho quase 18 horas morto de cansado parou para dormir chegou num posto não tinha mais lugar lá na Fernandia perto de três corações lá chegou no posto ali não tinha mais onde parar não constou mais no fundo lá o cara encostou na caminhão e pau ferro no parabriso o cara pulou para dentro perdeu perdeu e foi embora largar o cara pelado no meio do mato amarrado das uma da manhã até as onze horas do outro dia um formigueiro comendo a perna dele viva lá ficou com a perna dessa grossura assim de tanta formiga que mordeu ele ele não podia se coçar teve que mijar na roupa na calça pra ver se as formigas parava de porque aliviou a dor da 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 mudança das formigas no pé dele é você já pensou você trabalhar numa empresa que te paga tão ruim que você necessita realmente dos mil mil reais mil e duzentos reais pra chegar em casa e ver seus filhos cada quinze vinte dias e não poder trazer um presente não poder comprar nada mas é gente esse caminhão parece ser ser um mar de rosas pra quem vê vídeo vê fantasia vê as coisas bonitas que a gente vê por aí na mídia mas tem muita coisa boa sim mas é o empregado em si hoje em dia ele não tem essa liberdade por isso que às vezes tem muitos caminhões eu já vi também sempre a frase que diz a liberdade vigiada às vezes você trabalha cansado com o caminhão duro não te dão a manutenção que precisa você tá vendo que o pneu tá tudo estourado você chega na manutenção o cara não troca não troca manda você trocar você dirige com medo o caminhão tá com folga no volante você tem que tá se improvisando o caminhão tá com as lona no aço ali os caras não trocam você não pode fazer nada ah mas foi eu não troco cara você perde o emprego o cara sai dali amanhã tem 10 querendo ter lugar que se propõe a trabalhar daquelas condições de trabalho é é muito difícil gente você hoje em dia quando você o o cara que ele se aventura comprar o caminhão e ter um caminhão ele tem que trabalhar o dobro é um exemplo o meu amigo Marcelo lá de Montenegro só que ele é um cara muito esperto ele já acordou rápido lá logo comprou um caminhão novo é um 908 uma coisinha caminhão desse voo acho que era isso né Marcelo não lembro bem como é que seja comprou o caminhão novo ele falou cara eu saia 3 4 5 horas da manhã ou até antes voltava 1 hora 2 horas da manhã pra casa todos os dias e sobrava 700 conto limpo no final do mês prestação o pedágio o ajudante o óleo diesel isso 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 aquilo não é tão fácil assim você se aventurar a comprar um caminhão ter uma uma um bom frete ou senão você tem que pagar o caminhão e ter que rodar dia e noite não poder recusar frete ter que pegar o que vier escutar merda de patrão escutar merda de de recebedor você passar está ali com aquela carga porque tudo depende tem empresa que paga por KM rodado tem empresa que paga por comissão porcentagem 10% e não te paga nada na carteira coloca um salário ilusório na carteira que é só para livrar do do ministério do trabalho mas na verdade aquilo ali não significa nada ele te paga 10% tem empresa que te paga você tem que correr atrás do frete ó vai lá pra 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 é Itabaiana o cara vai lá pra Itabaiana chega lá descarrega se vira meu amigo você tem que correr atrás do frete para voltar daí como é que fica a comissão se você fica doente caminhoneiro o prazo dele de validade ele é muito restrito se você tem 23 você é novo demais é menino é criança não serve para trabalhar mas tem 40 é velho não presta então tá ali ó quando o cara tá com 40 39 e ele pega um serviço de caminhão acabou essa cara ele tem que se normalmente ele tem que se eternizar naquela firma ali porque ele sabe que se ele sair dali ele vai não vai arrumar nada muito bom o cara trabalha com ônibus urbano porra cara não tem coisa mais fila da mãe eu já trabalhei trabalhar com ônibus urbano aguentar os fiscais escondido anotando você te punindo toda hora mandando reclamação pra fiscalização pra isso pra aquilo porque você chegou atrasado porque você parou 2 metros fora do ponto porque você arrancou a porta ainda não tava fechada porque o passageiro mais novo não deu banco pro mais velho porque você deu uma freada brusca no caminhão pra não atropelar um filho da mãe do cozido que tava com o telefone na mão cara não tem coisa mais estressante que tal do motorista urbano de ônibus o cara tem que ser mega mega yoga mega stress mega mega tudo pra ele sintetizar isso aí é horrível o cara que faz entrega em área urbana com caminhão pequeno o cara tem que ser mágico o cara tem que ser um mandrake pra debrar a polícia fiscalização o que eu digo assim de trânsito chegar no horário pra descarregar às vezes você chegar na porcaria do mercado ali o cara te dá aquele chá de cadeira pra estar nove horas ali você fica até quatro horas da tarde o cara não te chama pra descarregar você carrega teu caminhão numa determinada empresa puta cara sexta-feira meio dia ai graças a Deus tô carregado vou pra casa da sexta-feira de tarde sábado de manhã e nada da porcaria da nota esperar um sistema burocrático um sistema lento devagar parece que eles fazem aquilo pra apurrinhar a vida da pessoa você nunca passou um estresse de chegar num lugar e ficar dez dias esperando pra descarregar você chegar na portaria o cara desganhar da sua cara qualquer coisa a gente chama e não sei o que ou em um mundo de coisa errada que falam por aí pra gente às vezes você tiver ou você tá com um pallet pra descarregar ali ó um pallet o cara tá descarregando o caminhão já aconteceu comigo lá em Feira de Santana na Clabin um pallet de papel de far de papel deu cinco e meio o cara saiu e pensei pô cara foi no banheiro daqui a pouco né sabe o que que é o cara foi embora meu amigo era só ele pegar se descer no chão não tinha que levar longe não tinha que levar nada o cara foi embora ficar por outro dia depois das nove horas da manhã você ficar lá dentro não tem um restaurante perto não tem uma lanchonete perto ah já mas esse é normal claro que é normal se eu tô falando que é assim você parar no posto de noite quando de manhã cedo você vai bater o caminhão não pega quando você vai descer pra olhar o caminhão sua bateria foi pro pau seu estepe foi pro pau e você tem que pagar pra empresa ou se não se você for dono do caminhão você tem que fazer dois três fretes pra recuperar aquilo lá aí você não tem dinheiro pro diesel não tem dinheiro pra comer porque você tem que comprar dois pneus e você tem que comprar bateria pro seu caminhão fora não tenho assim não vou generalizar mas tem todo mundo sabe que tem eu não poderia deixar de falar os policiais rodoviários não vou dizer policiais são os corruptos que se acham policiais que mordem é uma lanterna é peso de bateria que ia dar certo não tô dizendo que não tem que andar certo é peso de balança gente é balança de te comendo às vezes você tem que passar você já pensou você tá indo fazer uma entrega você tem que passar três dias numa balança esperando vir caminhão pra transbordar a sua carga por causa de quatrocentos quilos chovendo sem nada por perto normalmente essas balanças não tem nada perto pra você comer não tem nada ou às vezes você ficar num pátio de de firma grande aí ó sem lugar pra bijar sem lugar pra não pode cozinhar não pode acender fogo não pode isso não pode aquilo motorista só escuta e não pode não pode isso não pode aquilo você andar na estrada andar com medo você quando você vê às vezes uma cabine de guarda você em vez de ficar feliz você fica com medo você já viu isso você viu uma viatura vindo atrás de você você numa estrada deserta você em vez de você ficar feliz às vezes você fica com medo com medo da polícia ah mas se o cara não tá errado não precisa ter medo um cara você não precisa é o psicológico os caras tu fazem uma pressão tão grande que eles arrumam alguma coisa você não vê nada no caminhão eles arrumam um jeito de você irritar eles pra eles te prender ou te morder mas não é o foco da questão porque se tá ruim com a polícia pior se a polícia quando rouba o caminhão você vai procurar quem? polícia né então deixa eu ficar quieto mas é um contexto que é que faz parte da convivência e outra coisa que é interessante comentar as humilhações que você passa nos restaurantes essas comidas que o cara você nunca sabe de onde vem na maioria das vezes você vai comer a comida de hoje é a comida arrequentada de ontem o arroz que é do almoço é arrequentada pra janta eu já conheci gente amigo meu que trabalha os caras pegam o prato que vem da mesa pra não jogar fora o resto do arroz ele tira aquela parte ali que tal a parte do feijão e põe o resto tudo dentro da panela de volta pra servir a salada que não comeu o insulito de volta você não vê fora o mau atendimento na maioria das vezes é o péssimo lugar pra estacionar tem lugar que você vai estacionar o caminhão ali você praticamente é um rali uma aventura tem que se quebrar pra você sair nossa senhora você tá com o caminhão pesado é uma arrebentação e tudo fora os acidentes na estrada demora as vezes demora um acidentezinho insignificante coisa leva quase um dia inteiro pra liberar uma pista não tem uma área de escape não tem uma área de saída não tem um apoio na estrada pra isso gente se eu ficar falando aqui eu vou ficar o dia inteiro falando sobre vivência de estrada as mecânicas na área de estrada que enterra a faca as vezes é hoje ali todo mundo tem que viver mas porque é uma sequência uma cascada o borracheiro cobra a cara do pneu por quê? porque ele tá num ponto que exige que ele cobre mais ou as vezes ele é empregado também então cara é super complicado o mau atendimento hoje em dia pra chegar perto de um posto de capitais grande aí pra você parar um caminhão é uma aventura gente é uma aventura você entrar numa cidade hoje em dia pra você fazer uma entrega com um caminhão cara praticamente é uma aventura é um dia inteiro que você perde pra entregar dois, três pallets é horrível você não tem espaço as estradas não oferecem estrutura ou seja te colocam em cada buraco pra você fazer entrega e você que se vira você que se vira ninguém pensa nisso é bom ser caminhoneiro ver caminhão bonito desfilando na estrada é dá licença rapaz presta atenção isso aí não é isso aí é como se dizem são aventureiros que gostam de brincar usam a profissão como se fosse um hobby pra brincar que bom né por sorte deles quem antes fosse bom todo mundo tivesse a liberdade a disponibilidade e a disponibilidade de ser assim né não precisar dar satisfação pra ninguém esse frete eu não quero porque tem tem cara que ele é dono do caminhão já vem de uma família bem estruturada ele chegava esse frete não quer não tô precisando tô passando fome é esse cara que ele pra ele é tudo diversão porque ele não tem uma preocupação em nada pra assim se integrar agora o empregado ele se lasca todinho ele só segura que nem um robôzinho volante chega na firma é humilhado chega na firma é maltratado ninguém reconhece principalmente firma grande você chega lá numa firma enorme você não sabe nem teu nome pergunta qual que é tua placa qual que é tua placa é tua placa você morreu pergunta e aí como é que tá o caminhão estragou muito você que se lasca ninguém tem que fazer ficou doente meu amigo você não presta pra nada é como você pegar uma laranja ali ó e você descascar a laranja ali bonitinho certo e eles vão te sugando sugando suco sugando esse é o motorista suga 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 quando vê que não serve pra mais nada que não cumpre mais horário não dá mais conta da jornada ou tá velho joga no lixo bagaço da laranja não serve mais pra nada e assim que a maioria e a oportunidade sem falar das oportunidades na maioria das vezes o cara tá seco seco pra trabalhar tá sede de trabalhar a carteira nova todo o sangue ah não tem experiência é muito novo a gente não pode arriscar qualquer coisa a gente liga pra você o que que é esse qualquer coisa quando o cara fala assim dá vontade de mandar o cara tomar no meio do cu é qualquer coisa vai tomar no meio do cu cara fala que você não quer e que eu me fala a verdade por que que você não quer por que não fica de adoçando ou quer não quer por que que não dá oportunidade pega o cara que é novo manda o cara viajar com o cara mais velho olha cara você vai viajar com esse cara durante um mês depois você vai pra estrada se você passar na experiência ele vai te avaliar por que não fazem isso já que não pode dar tem medo de dar o caminhão pra um cara novo que não tem experiência põe em viajar com outro dá um jeito dá sim um jeito dá oportunidade faça a prata da casa faça o motorista que você quer do seu jeito ensine ele a trabalhar da sua forma do jeito que você quer que ele trabalhe assim mas ninguém dá isso parece que querem que o cara nasça sabendo tudo o cara tem experiência de tudo ah o que que é isso eu eu não sei onde é que está a mentalidade desses empresários grandes empresários que pensa dessa forma como o cara me dê uma fórmula mágica uma única fórmula mágica pra como que a pessoa vai ter experiência se ninguém dá a porra da oportunidade me dê uma fórmula mágica como que ele vai fazer isso como que ele vai ter oportunidade como que ele vai pegar a experiência se ninguém tem experiência pra ele se ninguém dá uma chance pro cara ah mas é perigoso eu concordo é perigoso eu se eu tivesse um caminhão novo aqui que eu tivesse comprado eu não vou pegar um cara que nunca viajou na vida e largar o cara no mundo jamais eu seria insano fazer isso cara mas acho uma fórmula viaja com outro deixa no pátio faz uma escolinha vai avaliando coloca ali pra manobrar caminhão ali perto da empresa pro próximo e vai avaliando sempre com supervisão de alguém há uma solução galera bate papo tá fechado aí pra vocês só um um videozinho aí pra descontrair dá um um show aí pra galera e não esqueça aí de baixar o aplicativo da Sontra aí que tá bombando no mercado aí o meu patrocinador tem na Play Store baixa ali você vai encontrar os melhores fretes aí do do mercado com uma localização por todo praticamente todo o Brasil e é interessante o aplicativo fácil de mexer fácil de manipular chega no post tiver wi-fi lá liga ali o aplicativo você já vai achar ali o o uma carga interessante se não tiver interessante você pode esperar mais um um dia ou outro você pode renegociar o frete e a Sontra Cargo vai estar sempre favorecendo vocês e procurando sempre um melhorar o aplicativo pra ajudar todo mundo aí e a galera que tá na estrada aí valeu galera um abraço um bom dia valeu fui desculpa a bobagem aqui ó só um videozinho pra dar uma descontraída aí e tocar uma ideia com vocês tudo de bom pronto